Ministro Alexandre Tombini, Presidente do Banco Central, V. Exª sabe que eu, aqui em vários momentos, me inscrevi para defender o Banco Central, defender, V. Exª, a política monetária do Banco Central. Principalmente naquele momento, começo do governo da Presidenta Dilma, onde o Banco Central viu a desaceleração da economia, se antecipou, baixou a taxa de juros. Mas como V. Exª agora está vestindo figurino de falcão, duro em relação à política monetária, eu quero, aqui nesse momento, levantar minhas preocupações sobre essa política monetária, nessa conjuntura de ajuste fiscal, Ministro Tombini. Porque se a gente vai ver nos números, a gente está enxugando gelo. Estamos fazendo um aperto por um lado, e a nossa dívida está crescendo pela política monetária. Eu quero entrar aqui nos grandes itens do orçamento. Eu estou comparando o ano passado com os números anualizados até julho desse ano. Por exemplo, gastos com previdência, de R$ 431, subiu para R$ 438, abaixo da inflação. Pessoal, de R$ 241, caiu para R$ 239. Transferência de estados e municípios, caiu de R$ 230 para R$ 225. Custeio, R$ 254 para R$ 257. Investimentos, isso aqui é criminoso. Nós caímos de R$ 85 para R$ 66. Seguros de desemprego e abono, R$ 59 a R$ 60. Ou seja, está tudo aqui abaixo da inflação. Qual foi o problema? Eu vou citar a nota do Banco Central. Não estou citar a nota do Banco Central, de 28 de agosto de 2015. Diz o seguinte, no acumulado do ano, os juros nominais, nesse ano até julho, somam R$ 288,6 bilhões. Vamos comparar com o mesmo período do ano passado. Está aqui na nota do Banco Central. No mesmo período do ano passado, nós gastamos R$ 148 bilhões. Ou seja, um acréscimo de R$ 140 bilhões. Como é que esse ajuste fiscal vai dar certo? O que aconteceu com o nosso déficit? Nosso déficit nominal era de R$ 6,7 bilhões no ano passado, passou por acumulado até julho para R$ 8,81 bilhões. E aí continua a nota do Banco Central. O Banco Central dá os números do déficit nominal. O déficit nominal diz o seguinte, o déficit nominal no acumulado, até julho desse ano, foi de R$ 282 bilhões. O déficit nominal, no mesmo período do ano passado, R$ 123 bilhões. Aqui no déficit nominal tem uma diferença de R$ 159 bilhões. Desses R$ 159 bilhões, senador Blairo, R$ 140 foi da política monetária. R$ 19 deve ter sido diminuição de arrecadação. Agora, eu me impressiono que no Brasil parece que esse debate é blindado. Ninguém fala sobre isso. Se discute aperto, se discute ajuste, e ninguém mostra o motivo. Há uma blindagem do sistema financeiro e dessa política que beneficia poucos rentistas aqui no país. Então, eu queria que a V. Exª falasse sobre esses números. A verdade nua e crua é o seguinte, a política monetária do Banco Central destruiu qualquer esforço fiscal sério nesse país. Não é sério isso. É um desencontro total. V. Exª é ministro. Eu sei que o Banco Central tem autoridade operacional, mas V. Exª é ministro. O esforço fiscal tem que estar articulado com o esforço monetário. E eu entendi a resposta de V. Exª sobre a questão dos swaps cambiais. Eu sei que houve a desvalorização da nossa moeda, melhorou a situação das nossas reservas, vale dizer que isso é uma receita financeira que vai lá para bater a dívida. Isso não exclui a minha pergunta. Valeu a pena gastar R$ 84 bi em swaps cambiais? Ministro Tombini, a discussão do ajuste é o seguinte, é R$ 1 bilhão abono permanência. R$ 2 bilhões ali. Nós estamos falando de R$ 84 bi. E eu falo das dificuldades desse ajuste, porque tem um ponto lá que é o seguinte, reajuste de servidor público, adiar o reajuste para economizar R$ 7 bi. Eu pergunto a V. Exª, porque, inclusive, esse é um debate que existe aqui. Muita gente fala que cada um ponto taxa Selic significa R$ 15 bi de impacto fiscal. Outros falam R$ 20 bi. Eu queria que a V. Exª me dissesse quanto é que é isso, porque, pelos meus cálculos, menos de 0,5 ponto da taxa Selic, nós resolvimos o problema do funcionalismo. Eu sei que aí entra o debate. E a inflação, como está a situação da inflação? Aqui, novamente, ministro, se a gente for olhar mês a mês, mês de janeiro, problema, primeira causa de inflação, alimentos, batata inglesa, feijão, tomate. Segundo, energia elétrica. Terceiro, tarifa de ônibus urbano intermunicipal. Todo mundo sabe que a taxa Selic não interfere diretamente em preços administrados em alimentos. Essa inflação de demanda está lá embaixo. Eu pego o mês de fevereiro também, porque, primeira causa de inflação, transporte, gasolina, diesel. Segundo, alimentação. Terceiro, habitação e energia elétrica. Março, causa de inflação primeira. Habitação, foi mais de 80%. Alimento, cebola e ônibus, e por aí vai, senhor presidente. Eu pergunto à V. Exª, nesse caso, se valeu tudo isso, porque que destruiu qualquer tentativa de ajuste fiscal, isso é um fato. Impactou na economia, nós estamos vivendo uma recessão desse ano, que alguns falam acima de 2,5%, e uma recessão da recessão comprada no próximo ano. Nós estamos tendo aumento de desemprego, diminuição da massa salarial do nosso país, e aqui é onde eu entro o outro ponto, porque, sinceramente, eu fui o autor de um projeto que já foi aprovado nessa Comissão de Assuntos Econômicos, e eu, inclusive, protocolei agora para que seja discutido na Agenda Brasil, é que me parece que esse mandato apenas do Banco Central só sobre estabilidade monetária é um equívoco. O FED norte-americano tem um duplo mandato, e o que eu quero com o meu projeto é colocar um duplo mandato, que é estabilidade monetária, mas também um outro olhar na questão do crescimento e da geração de empregos, que a sensação que eu tenho daqui é que os senhores conversam muito com os analistas do mercado, mas não estão sentindo a vida real desse nosso povo, que está sendo desempregado. Então, eu vou voltar a defender com toda a carga esse nosso projeto de dupla função do Banco Central. Por fim, só para encerrar, me impressiona aqui alguns senadores de oposição que falam de frouxidão do Banco Central no ano passado, que falam numa política como se esse ajuste fosse suficiente, como se quisessem mais cortes. Eu concluo dizendo que eu não vejo saída para o Brasil, nem para retomar o crescimento, nem para resolver o problema fiscal do Brasil sem mudar a política monetária. E quero dizer que no debate que vamos ter aqui até o final do ano sobre saídas para esse déficit, nós estamos trabalhando muito a lógica que tem que ter uma tributação maior para os mais ricos. Estamos martelando muito no projeto, que é tributar a distribuição de lucros e dividendos no nosso país. Eu não sei porque o governo ainda não abraçou essa proposta, teria um impacto fiscal de R$ 50 bilhões. Agora, a Receita Federal disponibilizou, ministro, os dados depois da vinda de Thomas Piketty, autor do Capital no século XXI ao Brasil, reclamando da ausência de dados disponíveis pela Receita Federal. A Receita Federal disponibilizou esses dados e o que a gente vê no Brasil é o seguinte, os 10% mais pobres pagam 32% dos seus rendimentos com impostos, os 10% mais ricos 22%. Agora, o problema está no 0,5%, muitos ricos que pagam apenas 6%. E essas pessoas, senhor ministro, quando um funcionário público ganha R$ 5 mil, ele paga uma tabela de imposto de renda de 27%, quando um empresário que recebe R$ 300 mil por mês recebe a título de distribuição de lucros e dividendos, não paga nada, paga zero. Então, esse é um projeto que nós queremos colocar nessa discussão no momento em que estamos procurando alternativas para o orçamento. Eu peço, senhor ministro, aqui, desculpa se eu fui duro aqui, mas quem está falando aqui é um senador preocupado com a situação desse país, preocupado com a recessão desse ano do próximo ano e me parece que falta essa visão mais coordenada por parte do Banco Central, tanto em relação ao crescimento econômico quanto em relação à situação fiscal do país. Muito obrigado.